Estão deixando a gente sonhar? Nova Haudiu TR-300 e Zonte S350 a caminho do Brasil? É, americano, a história começa a esquentar porque eu achei um documento aqui do CODAN. Você conhece o CODAN? O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, que é um órgão que faz o deferimento e indeferimento dos projetos industriais que são construídos ou que são apresentados para o desenvolvimento e montagem de motocicletas lá na Zona Franca de Manaus. E a respeito de um documento que eu achei na pauta da 35ª reunião do CODAN, que aconteceu na data de ontem, 14 de dezembro de 2023. Hoje são 15 de dezembro de 2023. Que nos indicam que o grupo J. Toledo pediu a aprovação de um projeto para a construção de motocicletas entre 100 e 450 cilindradas. Vamos falar um pouquinho sobre isso porque parece que tem coisa nova nas entrelinhas do processo pintando por aí. Vou te explicar essa história toda, mas antes eu quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, senta o dedo no like, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário no vídeo porque assim você ajuda o canal em modo diário. Outra coisa, americano, quer ajudar o canal e participar do sorteio de três motocas, cara? Essa linda Yamaha Dragstar Mad Max, linda, maravilhosa, 650 cilindradas, mas também uma Scran 411, que é a moto que está comigo, a Malboromé, do meu uso aqui diário, e também uma Classic 350 0km de três, você leva duas para casa, tem duas chances de ganhar pelo primeiro e segundo prêmio da Loteria Federal, e ainda ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube, além de participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é para apoiadores do canal, beleza? Bora para o vídeo. Bom, antes de falar do documento, vamos falar dessas duas motos, porque nós temos aqui no Brasil duas marcas, que são a Hauju e as Onts, que estão sob a chancela do grupo JTZ, que também é dono da Kimco. São todas marcas chinesas, o grupo JTZ está dentro do grupo JToledo, e o JToledo toma conta da linda Suzuki. Lembrando que a Hauju é uma empresa consignária da Suzuki, lá na parceria China-Japão, porque a Hauju é chinesa, a Hauju é chinesa e a Suzuki é japonesa, elas têm esse esquema de joint venture, tanto é que as motos, por exemplo, a famigerada Shopper Road 150, se aparenta muito, lembra muito, né, a nossa Suzuki Intrudinha 125, que teve aqui no Brasil até o ano 2016, né, que foi a famigerada moto dos Correios, que tem basicamente a mesma plataforma, as duas motos ali. Nós podemos dizer até que a Shopper Road é a Suzuki moderna, né, a Intrudinha moderna, nesse esquema de joint venture. Mas o fato é que tanto a Hauju quanto a Zontes tem duas motocas na casa das 300 e 350 cilindradas, respectivamente, que são a da Zontes. É uma moto chamada de Zontes S350, uma moto que tem cara de moto custom, é uma moto custom, e não tá no meio do mix da Zontes aqui no Brasil, né, embora tenha sido aventada a possibilidade de que essas motos viriam participar do mix de motocas dessas marcas, elas não vieram. E a segunda moto seria a Hauju TR300, que é a linha 300, né, dentro da linha da Master Ride, né, que é a TR150, né, que inclusive é a segunda moto mais vendida no Brasil, segundo o ranking da revista Motu. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Ela só fica atrás da Meteor 350, tá? A Master Ride, ela é a segunda moto mais vendida no Brasil, da Hauju hoje, né, na categoria das 150 cilindradas. Mas o fato é que a Hauju tem uma moto muito elegante, né, que chega a 29 cavalos de potência, que cairia muito bem aqui no mercado brasileiro, eu não sei por que cargas d'água, né, o grupo JToledo, JTZ, né, não trouxe essas motos do Brasil. Tanto a S350 da Zontes, quanto a TR300 da Hauju, que são motos que certamente teriam um efeito muito positivo no mercado nacional, porque eles bateriam de frente, tá, com a tradicional Royenfield Meteor 350, Classic 350 e também a Hunter 350. Queria falar Zontes, falei Hunter e falei Zontes. Tá sabendo pra caramba, hein, americano? Mas o fato é que, vamos aos fatos agora. Teve uma reunião, né, e na reunião foi apresentado o seguinte documento, que é um documento público, né, que traz um indício aí de que o grupo JToledo da Amazônia, tá aparecendo aqui, né, Amazonas, governo do estado, proposição 491-2023, grupo JToledo da Amazônia, indústria e comércio limitado, né. Assunto, submete a homologação do Conselho de Desenvolvimento da Amazônia, o CODAN, como eu disse anteriormente, a opção pelos incentivos fiscais, né, eles pedem incentivos pra que eles possam produzir as motos na Zona Franca de Manaus. Esses incentivos chegam a 51%, aproximadamente, quando todos somados, né. E aí ele fala o seguinte, que foi favorável, esse projeto foi apresentado lá em agosto, você vê na tabelinha de baixo aqui, o decreto 17 de agosto de 2023, né, 47952, então ele foi apresentado em agosto e agora sai o deferimento desse projeto. Que projeto é esse? Para a produção de motocicletas que vão entre 100 e 450 cilindradas. Interessante isso aí, né, porque aí fica uma pergunta interessante pra nós. Estaria o grupo JToledo, né, o JTZ, né, que tá dentro do JToledo, aprovando o projeto de construção, ou de linha de montagem, né, dessas duas motocicletas, porque ambas, tanto a Zontes S350 quanto a Raul Ju TR300, estão nessa faixa entre 100 e 400 cilindradas. Ou seria outra moto em outra categoria? Interessante, né, nós sabemos que existe um avanço muito grande da Royenfield aqui no Brasil com a sua plataforma J350 e, certamente, esse avanço acende uma luzinha verde, vermelha, amarela, cor de rosa e outras montadoras que enxergam nesse mercado uma possibilidade, pelo menos, de competição, né. Então, eu achei interessante esses dados aqui, ou pelo menos esse documento, né, que é um documento público, e deixo a pergunta, devolvo a pergunta pra vocês. Estaria o grupo JToledo interessado em trazer essas duas motocas, ou pelo menos uma delas aqui pro Brasil, para entrar no famigerado mercado brasileiro, competindo com a Royenfield, Meteor, Classic e Hunter 350? Deixe seu comentário, é muito importante, vamos bater um papo sobre isso. Se inscreva no canal, participa do sorteio das motos, dá aquela moral pra gente. Excelente final de semana, final de semana abençoado pra você, americano, que é amigo do canal. Se beber, não pilote, se pilotar, não bebe, não beba, tá? E na semana que vem, durante o final de semana também, a gente se vê de novo, beleza? Beijo, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau.